Bom, inicialmente, então, boa noite, sejam todas e todas bem convidados. O nosso seminário sobre os escritos, que tem o propósito de discutirmos os textos que compõem a coletânea dos escritos de Lacan, essa atividade que começou em 2019 e tem a sua continuidade aqui nesse ano. Hoje à noite vamos discutir, então, o texto Observações sobre o relatório de Daniel Lagache. Gostaria, antes de entrar na questão especificamente, agradecer, como de costume, a Maiêutica, pelo espaço, a todos que estão envolvidos na atividade, a Estela, que transcreve seminários, o pessoal do grupo de estudos dos seminários dos escritos, que nos acompanham aí com um grupo de estudos, estudando os textos para debater aqui, esse grupo que foi criado recentemente. E também dizer que o seminário de hoje, que está sendo gravado, ele vai ser também um seminário que inaugura o canal YouTube da Maiêutica. Nós não tínhamos um canal YouTube, aliás, tínhamos, mas com uma pequena postagem de, não sei quantos anos atrás, uma postagem específica que foi feita. E agora, então, estamos reativando o canal e, justamente, fui informado que esse seminário vai ser a primeira postagem, então, nessa reativação. Então, estamos todos bem arrumadinhos aqui para ficar bonitinho na filmagem, né? Eu agradeço, então, essa colocação aí do seminário, de ser esse primeiro ponto aí de postagem no canal. Bom, muito bem. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrá-los também que a participação de vocês está sendo gravada e depois vai se tornar pública no canal. Então, se alguém não concorda com a disponibilidade, a disposição da sua imagem e voz, enfim, entre em contato conosco que a gente edita a sua participação retirando, se por algum motivo não quer que a participação esteja aí. Caso contrário, todos estão cientes e de acordo com a participação aqui e depois a publicação no canal. Muito bem. Então, vamos... Ah, sim. O texto de hoje, para quem não sei se tem alguém que está participando pela primeira vez, a gente tem um tempo de exposição aí do seminário, né? E depois dessa exposição, aí vem um colega, que sempre convidamos aí, que faz um pequeno debate, uma pergunta, uma questão para animar a discussão, né? Então, no dia de hoje, nós vamos ter a presença da colega Lorena Farrardo Rivera, que é estudante de letras, letras francês da UFSS, que é membro do GESTOS, gestão universitária integrar e faz parte do projeto de educação comunitária integrar e é também participante na maiótica, né? Então, a Lorena, ela faz parte desse grupo de estudos que foi criado sobre os inscritos e ela, em nome do grupo, também vai trazer alguns pontos ou algumas questões lá que foram discutidas, então, no grupo. Agradeço também, já de antemão, a disponibilidade da Lorena. Muito bem. Então, vamos à exposição do seminário, propriamente dito. Bom, o texto, então, é a observação sobre o relatório do Daniel Lagache, psicanálise e estrutura da personalidade. Inicialmente, um pequeno comentário, quem foi Daniel Lagache, né? Ele foi um psiquiatra e psicanalista francês, nasceu em 1903, faleceu em 1972, é um psicanalista contemporâneo de Lacan, né? Também foi professor de psicologia e trabalhou muito próximo de Lacan, porque, em 1953, quando houve uma primeira cisão com a IPA, junto com Lacan, ele fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise, né? E depois a Associação Psicanalítica, né? Então, quer dizer, nesse primeiro desentendimento aí com a IPA, em 1953, que depois, mais tarde, em 1964, vai ter a excomunhão de Lacan. Então, Lagache trabalhou muito próximo de Lacan aí, nesse momento, e tiveram uma profunda interlocução. O texto aqui escrito, diz Lacan, ele é um texto a partir de uma gravação, de uma apresentação do Lagache, contudo, um trecho da gravação ficou perdido. E é justamente a partir desta falha que Lacan procede a reformular o seu discurso, né? E essa apresentação trata-se, então, do relatório do colóquio de Rui e Mon, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de julho de 1958. Lacan faz um pequeno, uma pequena epígrafe fazendo referência. Esse texto foi escrito, na verdade, em 1960, né? E publicado depois na revista Lápis Canálise, né? Na Páscoa de 1960. E na epígrafe do texto, o Lacan faz uma referência ao seminário da ética, um seminário que estava acontecendo aí nos arredores desses anos, é o seminário 7, que é do pote de mostarda, onde Lacan trabalha de modo belíssimo a ideia do pote de mostarda, a ideia do pote, do vaso, né? Enfim, toda aquela ideia do vaso como a construção de um vazio, né? Ou seja, o vazio fica ali construído a partir do vaso. Bom, esse texto, então, ele é dividido em quatro sessões, né? A primeira sessão intitula-se A Estrutura e o Sujeito. Lacan começa dizendo que o termo estrutura é chave no texto de Lagasse e é um termo que faz referência, então, à antropologia estruturalista. O termo estrutura é atacado de diversas formas, diz Lacan, inclusive entre os próprios estruturalistas. Lagasse o toma, então, no sentido de Lévi-Strauss. A estrutura se refere a um conjunto em que não há uma hierarquia ou uma prioridade. A consideração estrutural que Lagasse considera é geométrica. A estrutura, vai dizer Lacan, não é a forma, mas a exigência de uma consideração à topologia. Ou seja, porque uma possibilidade de entender a estrutura é como forma. E aqui, Lacan está considerando não propriamente a forma, mas a questão da topologia. A linguística introduziu a estrutura através da própria articulação do significante, diz Lacan. Embora que aqui a gente tem que fazer a ressalva que, no texto de Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, nós não encontramos o termo estrutura. O Saussure, assim como o Freud, falava em sistemas. Isso é interessante também, Freud também nunca usou o termo estrutura, não no sentido de conceito. A palavrinha estrutura vai ver que circula em algum momento da obra do Freud. Mas enquanto um termo conceitual, não. Então, ambos falavam em sistemas, do Freud aí, do sistema consciente e inconsciente. E o Saussure tratando a língua como um sistema de signos. Então, o significante como algo fazendo parte desse sistema. Dizer da estrutura aí já é uma leitura estruturalista, tanto da linguística quanto da psicanálise. Lacan lendo Freud de uma maneira estruturalista e os linguistas da época, principalmente o Bonveniste, lendo Saussure de uma maneira estruturalista. Lagache coloca a estrutura como aparente e uma outra como sendo da experiência. Algo que Lacan refuta na medida em que o estruturalismo nos permite falar da experiência no campo em que isso fala. O saparle. O material e a interpretação é a incidência da estrutura que vemos despontar em nossa experiência. Lagache, então, lê as tópicas freudianas de um modo estrutural. Entre os processos primários e secundários. As estruturas que Lacan sustenta não tem a ver com as estruturas do organismo. Quer dizer, são estruturas do orgânico. É nas fissuras que aparecem as duas ordens. A do inconsciente e a do consciente. Lagache tem razão em lembrar que não avançamos no problema da natureza da consciência. Lá pela página 657, lá quem critica Hartman, Cris, Lohenstein, como em geral ele faz, por não entender muito bem a introdução ao narcisismo. E de como dão uma concepção antropomórfica da segunda tópica. E colocam isso como uma carta marcada. É uma carta marcada, uma carta de baralho, como aquela que o ilusionista nos obriga a pegar, dando a ideia de que é aquela que escolhemos. Lagache, então, mostra essas deturpações que chama de enclaves animistas. O importante é diferenciar aqui os sistemas inconscientes e inconscientes por suas funções e que essas não sejam entendidas como fisiológicas. Lacan vai tentar mostrar que aquilo que Lagache chama de estrutura de personalidade não é suficientemente radical. Antes de existir em si, por si e para si, a criança existe por e para o outro. Já é um polo de expectativas, projetos e atributos. Então, aqui é interessante ser o momento que Lacan traz a questão da criança, dessa existência em si, por si e para si. Ou seja, nas três formas aí, ela se refere a si, em si, por si e para si. Mas para isso tudo acontecer, há que a criança existir por e para um outrem, utilizando aí o outrem do latim. E aí Lacan vai dizer que essas expectativas, projetos e atributos. Um polo de atributos. É isso que a criança é antes do nascimento. E talvez o acúmulo disso irá sufocar. Atributos, quer dizer aqui, significantes, ligados ao discurso. Ou seja, não são simplesmente atributos ou atribuições, mas que têm a dimensão de significado. Lacan se pergunta se isso que está professando Daniel Lagache não seria o mesmo que Lacan enuncia quando diz o inconsciente é o discurso do outro. Ou seja, Lacan aqui mostrando que isso que estamos encontrando na leitura do Lagache é o que está presente no próprio discurso de Lacan quando ele coloca que o inconsciente é o discurso do outro. no sentido que há uma ideia que se passa de geração em geração. Algo que podemos situar como sendo o ideal do eu. Um ideal quanto ao nome, prenome, ao sexo, enfim, todas essas expectativas que se colocam aí. No ideal do eu há, diz Lacan, um erro de pessoa. Interessante essa expressão, erro de pessoa, porque ele já tinha usado essa expressão erro de pessoa no texto anterior, aqui dos escritos, a direção do tratamento. Mas lá ele usa o erro de pessoa para falar mais diretamente da transferência. Mostrando, por exemplo, como que a transferência é um erro de pessoa. Se atribui coisas ao analista, mas que ele não é. Então, o analista empresta o seu ser para os fenômenos transferenciais. E aqui é interessante que ele vai colocar também o ideal do eu como um erro de pessoa. No sentido que sim, que colocamos muitos nesse lugar de ideal quando nós mesmos também nos colocamos nesse lugar de ideal. E isso é um erro de pessoa. Ou seja, é um erro de pessoa acreditar que aquela pessoa vai estar naquele ideal. E com isso, Lacan diz que repercute o desejo dos pais. Repercute o desejo no sujeito pelo significante. Então, quer dizer, é esse significante que vai cair sobre o sujeito como uma chuva, uma tempestade. E aqui Lacan também coloca alguma coisa interessante que ele diz que, mesmo que não haja aí uma grande expectativa ou atributos por parte dos pais, Lacan vem dizendo há 660, o feto, nos meses que começa a dar os sinais da sua existência, também coloca o outro a falar dele. Ou seja, o feto, na medida que começa a se mexer, começa a dar os sinais da sua existência, faz com que o outro fale dele. O discurso do outro, então, produz uma diferenciação primária. Essa estrutura, inclusive, funda uma estrutura amorosa. Não se trata de uma participação simbiótica entre a mãe e o bebê, mas alguma coisa que faz com que a coisa aconteça na marca do simbólico. Quando a criança começa a falar de si, é porque já foi falado por outrem. Ou seja, o ser para o outrem e o ser para si, com uma certa precedência de que, uma antecedência lógica de que é necessário ser falada por esse outrem para poder falar. O drama do sujeito no verbo é que ele encontra ali a sua falta a ser, nos diz Lacan. A estrutura da falha é constitutiva do jogo do xadrez. Então, Lacan coloca a projeção como uma função do imaginário e a introjeção na relação com o simbólico. Interessante aqui como ele vai pôr a projeção e a introjeção, porque isso vai estar relacionado com os ideais de pessoa. A projeção ligada à função do imaginário e, nesse sentido, à função do eu ideal, isso que se projeta do eu para o ideal, esse eu nesse lugar do ideal e a introjeção relacionada ao simbólico, na medida que é um ideal de eu. É um ideal que é introjetado no eu. No sentido de que eu não sou o ideal, mas eu introjeto esse ideal e busco ser esse ideal. Então, a projeção nessa função imaginária e a introjeção na função simbólica. Lacan toma a intersubjetividade na relação com o outro, em que, na relação simétrica com o outro, o sujeito se vê objeto para esse outro. O sujeito mesmo vai apontar a partir de um desejo. Lacan vai dizer o eu sujeito vai tentar repelir o eu objeto e fora desses dois não se passa nada mais que a coisa. Ou seja, ele usa essa expressão eu sujeito e o objeto. E fora desses dois está a coisa. Justamente a coisa que ele vai trabalhar no seminário 7 da ética e reportada então aí nesse pote de mostarda. A coisa como esse inominável. Isso que é justamente chamado a coisa como impossível de dizer, impossível de nomear. Isso que é bom da ordem do real. O efeito de noese que seria esse captar o objeto pela percepção na tradição filosófica o efeito de noese não se relaciona com o fading do sujeito. O fading se produz na suspensão do desejo por eclipsar o sujeito no significante da demanda e na fixação da fantasia. Torna-se o próprio sujeito corte que faz brilhar o objeto parcial e sua indizível vacilação. Ou seja, aqui o Lacan está trabalhando justamente o fading do sujeito no momento em que o sujeito se eclipsa no significante da demanda fixado em uma determinada fantasia. Ou seja, é uma relação do sujeito com o objeto A. Justamente é por isso que a fantasia está em cena. É a relação do sujeito com o objeto A em que o sujeito fica eclipsado na sombra disso. E aí temos o fading. Quer dizer, que é esse desfalecimento, essa síncope do sujeito. Na página 663 temos ali a segunda seção do texto intitulada Isso onde uma pergunta. e Daniel Lagache segue um estilo personalista. Ele vai tomando então a segunda tópica a segunda tópica freudiana como sistema dentro de uma estrutura. Ou seja, retomando o termo sistema que é freudiano para entender esse sistema dentro de uma estrutura. Inclusive há um capítulo que fala da estrutura do Isso. E para Lacan isso é o ponto para a estrutura do sujeito. Na verdade não se trata bem da estrutura do Isso, mas a estrutura do sujeito. Na 664 é preciso afinar três ditos entre si, vai dizer Lacan. O Isso é não organizado, o inconsciente não abrange a negação, não há nenhuma contradição de valor e as pulsões de morte fariam imperar no Isso um silêncio. Então nesses três pontos é importante a gente se deter um pouco aqui de que o Isso não é desculpe, o Isso é não organizado. Isso é interessante, Lacan não está dizendo o Isso não é organizado, não. Ele está dizendo o Isso é não organizado. O inconsciente não abrange a negação, ou seja, não há a contradição de valor. E as pulsões de morte fariam imperar no Isso um silêncio, ou seja, as pulsões de morte no Isso se representam como um silêncio. Para Lacan, então, não podemos prescindir da noção de significante, seja no aspecto material irredutível, seja pelo poder de suportar uma coexistência constitutiva pela desordem da sincronia de elementos que subsistem à ordem mais indestrutível que se manifesta na diacronia. na página 665, ele vai dizer então que sua subsistência de conotação não pode ser suspensa por lhes serem ligados a signos contraditórios. Então, ou seja, aqui o Lacan vai dar uma ênfase nessa questão de não prescindir do significante e justamente nesses dois eixos da linguagem o eixo da sincronia que é um eixo da desordem com o eixo diacrônico que é um eixo da ordenação da sucessão. Então, nessa ordem discursiva, nessa ordem do significante se trata de uma ordem discursiva em função do que se atravessa em cada questão. nem tudo na pulsão é estrutura e há também o seu estatuto energético vai lembrar Lacan. A imagem confusa do eixo como reservatório das pulsões fica um pouco desagradada em Lagaste por conta de um organicismo grosseiro. Mas, para Lacan, o eixo é um reservatório e uma reserva. O que ele acumula vem de fora e ele acaba dormindo sobre isso que vem de fora. Ou seja, é um reservatório e uma reserva. Quer dizer, um reservatório no sentido que alguma coisa vem de fora e entra e uma reserva que ele acaba tendo uma propriedade, dormindo sobre isso que vem de fora. Quer dizer, numa certa posse disso. Enfim, então, aqui nós estamos numa seção que está sendo boleada e o isso enquanto esse elemento da pulsão, esse elemento que escapa o significante, esse elemento que é não organizado, enfim. Na página 666, Lacan diz se não é inconsciente, não há nem negação, nem dúvida, nem grau de certeza, não é para nos fazer imaginar que ele comporta uma certeza irrestrita, nem tampouco o grau zero de certeza. Como agiríamos de outro modo se há muito tempo formulamos que é somente a ação que gera a certeza no sujeito? Ou seja, Lacan aqui vai apontar o erro de Lagarde ao confundir a afirmação com certeza. não há certeza nessa colocação de Freud, que no inconsciente não há nem negação, nem dúvida, nem grau de certeza. Ou seja, não há certeza, mas há afirmação, ou seja, há a beahum, a afirmação, ou seja, no inconsciente há beahum, há essas afirmações. A certeza é outra história. a certeza ela está contracenando com a dúvida, como a verdade é mentira, se você domina uma, você domina a outra. A afirmação não, a afirmação é como uma certa inscrição que se processa ali, a beahum. Lacan brinca então com a questão do saco de loteria, em que diz lá o número 58, que é um número fruto de um número primo e menciona o possível acaso dos números que ficou num capítulo esquecido da psicopatologia da vida cotidiana, em que Freud mostra como, por exemplo, na psicopatologia da vida cotidiana, o Freud mostra como que um número qualquer, um número aleatório, ele não se torna tão aleatório assim, de como a escolha de um número qualquer pode ter uma relação com o inconsciente. na página seguinte Lacan vai dizer bom, deixamos os números de lado, mas parece que nem tanto, porque ele traz aí a ideia da cabala dizendo que na cabala os números se associam a letras e aí Lacan parte para os jogos linguísticos que compõem os chistes para mostrar que é com o significante que a psicanálise trabalha, ou seja com letras com números não importa o importante é essa ordem do significante. Por fim conclui que Daniel Lagache tem todo esse trabalho por querer que a função de juízo seja privilégio do eu. Lacan vai dizer que no projeto de Freud já está uma ideia de juízo e de um juízo primário que Freud trabalha numa ideia de juízo de atribuição e juízo de existência em que o juízo de atribuição tem uma antecedência lógica em relação a negação que é o juízo de existência. Então quer dizer Freud trabalha com dois juízos de atribuição e de existência sendo que o juízo de atribuição tem uma antecedência lógica em relação ao juízo de existência porque justamente o juízo de atribuição é a beiarro é a afirmação então quer dizer a afirmação como uma atribuição já o juízo de existência é a negação ou não da existência ou seja o juízo de existência ele pode ou não ser negado você pode ou não negar a existência de algo mas a atribuição não a atribuição como essa afirmação que se inscreve lá que já estava lá né e aí Lacan comenta um aspecto aqui da gramática francesa mas puxando para o lado psicanalítico da coisa que é o uso da partícula né no francês né que é uma partícula que em geral ela está contrastando com a negação né genessui pá por exemplo eu não sou né o neio pá genessui pli quer dizer eu não sou mais né enfim tem também o ne rian agora não me vem nenhuma frase a mente né mas que também é essa negação de eu não sei nada por exemplo genessé rian né então o neio está sempre contracionando com uma partícula de negação ou de exclusividade como por exemplo genessé que eu somente sei que né mas não é esses os casos que Lacan vai trazer aqui ele vai pegar uma frase por exemplo je crains qu'il ne vienne né então je crains qu'il ne vienne eu receio que ele venha tem o ne ali perdido né je crains qu'il ne vienne só que esse ne Lacan vai dizer é expressivo expressivo do que né esse ne em francês já deu muito trabalho para os gramáticos como ele vai brincar mas não expressa um não não expressa uma negação ele fica como aquela partícula que em geral atribuída a negação mas que naquela frase ela não nega nada né ou seja é uma partícula atribuída a negação mas que naquela frase não está negando nada por exemplo je crains qu'il ne vienne eu receio que ele venha não tem nenhuma negação aí né em português nós também temos alguns empregos do não em que a gente não não está negando né é algumas frases por exemplo que a gente usa ou não e aquilo não é uma negação né às vezes frases interrogativas como por exemplo você não quer que eu acredite nessa história essa frase poderia ser reescrita não traduzida perdão reescrita como você quer que eu acredite nessa história né você não quer que eu acredite nessa história ela é igual ela é equivalente ponto de vista semântico sentido né de dizer você quer que eu acredite nessa história ou seja o não ali não está negando né então não sei se o caso que eu trago aqui do português se aplica na mesma medida do que ela canta trabalhando no francês mas simplesmente me veio à tona isso de que em português nós também temos várias frases como não que não não é uma negação né aqui Lacan vai dizer então que a própria ambivalência do inconsciente o sujeito denunciado está no que é dito o sujeito da enunciação está nesse né né ou seja nesse né ali está o sujeito da enunciação e enunciado bom enunciado é a sentença é a frase né Lacan traz um outro exemplo aqui também que é do mesmo tipo quando ele diz avant qu'il ne vienne né antes que ele venha né então o inconsciente desconhece o tempo e a tensão comporta tempo no ritmo de uma escansão Lacan fala de como a partícula né fica perdida no tempo da fase faz referência a uma dos lobos que produzia uma certa elisão elisão quando tem uma junção né por exemplo de aqui daqui de água d'água né a supressão de uma letra por exemplo é uma elisão né e o homens lobos fazia uma elisão no seu sobrenome né no seu nome de família e aí Lacan vai colocar então que essa ablação essa remoção do significante quando o sujeito fala tu se referindo a si mesmo né isso é uma outra coisa interessante também que a gente escuta a rodo na clínica né o sujeito falar o tu mas ele tá falando dele ele tá falando do eu né quando o sujeito diz aí tu sabe como é que é né aí tu perde a cabeça aí tu faz coisa que tu não queria fazer e se tu que ele fala não é o analista é ele mesmo né ou seja eu perco a cabeça eu faço coisas que não queria fazer né mas ele fala no tu muitas vezes até no ele né ah e o cara perde a cabeça né aí ele fica descompensado esse ele é eu né ou seja como é complicado usar o eu né não é só um emprego gramático não é simplesmente uma um erro de de fala aí que o sujeito não consegue empregar direito os pronomes não é uma questão psíquica isso né de falar nesse tu né como sendo o eu né bom ahm lacan sublinha então as relações do sujeito com ah lacan não perdão lagaxa sublinha as relações do sujeito com a estrutura e do sujeito com a estrutura do significante né reforçando isso que não é bem-vinda essa supressão do significante né assim como essa supressão do tu do eu né do tu não do eu né lagaxa diz que o sujeito não se distingue da função do algo e do objeto mas lacan vê aí a importância de haver separações para não ficar algo como engastados todo uns num leque ou seja todo uns né o sujeito o algo o objeto a função quer dizer todos num todo uns né vários engatados num só né assim que eu entendi o menos né select quando abre abre todo né Lacan diz que a união do sujeito com o objeto é o que se busca na teoria clássica e lagaxa defende a ideia de que a ausência do sujeito é o que melhor caracteriza a organização do isso o sujeito da existência deve estar em relação ao juízo de atribuição muito bem na página 674 então chegamos na terceira seção do texto dois ideais de pessoa em que Lacan começa essa seção elogiando o lagaxe porque decanta a autonomia do eu né há também algumas estranhezas como o fato de lagaxe dizer que o sujeito só se produz num encontro com a imagem narcísica né Lacan lê isso no lagaxe como uma estranheza né o eu é uma função de desconhecimento o eu precisa da realidade para se apoiar já o efeito do inconsciente é colocar o eu no lugar da ignorância é pensar que o problema da psicanálise seria corrigir tal curvatura do eu é um erro né ou seja a curvatura do eu é esse eu que se coloca num lugar de conhecimento quer dizer como o efeito do inconsciente deslocá-lo para a ignorância corrigir essa curvatura seria um erro né ou seja o efeito do inconsciente é fazer sim que o eu fique no lugar da ignorância e isso é super importante né bom entro em cena aí também as relações do eu com isso né Lacan diz então que faz parte do seu ensino fazer a distinção a distinção no que as funções do eu impõem ao mundo e suas projeções imaginárias e os efeitos de certeza que elas retiram de mobiliar o lugar onde se produz o juízo porque o juízo deve vir no lugar do recalque será porque o recalque já está lá no lugar do juízo e quando não é dessa forma talvez estamos no campo da conclusão ou seja repetindo o juízo deve vir no lugar do recalque né e se isso não é justamente porque o recalque já está no lugar do juízo e se não for dessa forma talvez estamos no campo da conclusão Lacan aponta que não se deve confundir as reminiscências dos enunciados com a estrutura da enunciação né a gente viu em cima desses exemplos a questão do enunciado e da enunciação né esse sujeito que é o sujeito da enunciação enquanto o enunciado está no campo imaginário do eu e da língua e Lacan diz que vamos concentrar então as atenções nas diferenciações magistrais que faz Lagache do eu ideal e do ideal do eu né então quer dizer Lagache já trabalhando aí esses dois ideais de pessoa Lacan vai dizer então que cabe lembrar que a persona é uma máscara e não um jogo de palavras né o ideal do eu seguindo a lei de agradar leva o sujeito a desagradar ao sabor da ordem já o eu ideal com o risco de desagradar só triunfa ao agradar a despeito da ordem então o ideal do eu vem como um modelo e o eu ideal como uma aspiração uma aspiração a seguir esse modelo né Lacan então diz que vai retomar um ponto do seu ensino em Santana se referindo ao hospital Santana onde ele proferiu seu primeiro seminário né o seminário 1 em que ele fala também do eu ideal e do ideal do eu irá falar então dos modelos óticos de clivagem entre o simbólico e o imaginário e pra isso então ele pega o exemplo o modelo do buquê invertido que está no livro de Boassi Boassi era um físico né que estava trabalhando a refração nos espelhos né e Lacan como de costume né vai lá em outra área né e pega um objeto um estudo dessa outra área e traz pra psicanálise pra no interior da psicanálise ler aquilo trabalhar aquilo de um modo psicanalítico né então ele fez isso de maneira sempre muito precoce e fez isso durante todo o seu ensino né então a gente vê aí já no seminário 1 e aqui sendo retomado isso que ele vai lá na ótica né na física pega esse experimento de Boassi do buquê invertido e traz pra psicanálise e aí então ele mostra a figura a figura 1 que é do vaso invertido né que eu vou aqui compartilhar com vocês então aqui na figura 1 a gente tem o vaso que está sobre a mesa né e ele aparece então invertido isso é próprio dos espelhos côncavos né isso você pode fazer na sua casa se você pega uma colher uma colher de sopa que esteja bem lustra né bem não aquela colher já gasta já não usa muito uma colher bem lustra você coloca na sua frente você vai ver que a sua imagem está invertida né então é próprio dos espelhos côncavos produzir essa inversão das imagens então essa primeira figura mostra simplesmente a inversão do vaso né diante de um espelho côncavo que está aqui a mesinha né o vaso e a inversão todos esses raios aqui é que estão atravessando mostra simplesmente a a incidência dos raios luminosos sobre o espelho e as suas refrações né o campo de abertura aqui é do espelho né é uma primeira figura um pouco mais simples aqui do esquema Lacan vai dizer então ele mostra então nessa figura né os ângulos de refração e como se forma a imagem a partir de uma curvatura né as relações que vão se dar no espelho esférico né mostram as estruturas subjetivas da relação do sujeito com o outro né permitindo distinguir nela a incidência tanto do imaginário como do simbólico né então está em cena essa subjetivação transitivismo né na relação com o outro né essa distinção está no cerne da constituição da construção ele usa o termo construção não constituição essa distinção está no cerne da construção do sujeito e é o que permite que o sujeito fale sem saber o que diz o sujeito nada sabe a seu respeito enquanto fala parte-se agora para o segundo experimento né o segundo experimento em que um vaso é colocado embaixo de uma caixa vamos partilhar aqui experimento né em que você tem então aqui uma caixa né que pode ser também uma mesa ela vai fazer essa mesma função né um vaso que é colocado embaixo aqui está dito dentro da caixa mas isso é uma mesa embaixo da mesa o ramalete de flores em cima né esse é o digamos como está disposto o objeto né aqui no centro a gente tem um espelho plano espelho plano como esses que temos em casa no banheiro e tal espelho plano e aqui um espelho côncavo né o côncavo justamente que é esse com uma colher assim é o côncavo que faz essa essa é o côncavo que faz essa inversão da imagem né é diferentemente do convexo né o convexo é aquele em geral que tem nos estacionamentos nas garagens né que amplia a visão né o côncavo né tem essa essa curvatura né aqui no no S nós temos um sujeito observador um sujeito que olha nesse ângulo né e ele olha na direção do espelho plano ele está então entre as flores e o espelho côncavo né é nessa posição que o observador se coloca entre as flores e o espelho côncavo em si deu seu olhar sobre o espelho plano e o que ele vê no espelho plano é essa imagem né aqui projetada atrás do espelho como é é assim que funciona na ótica né a imagem né se configura atrás do espelho plano né em que a gente vê essa mesa ou a caixa né o vaso de flores né projetado pra cima e o o o o ramalhete de flores no vaso né é eu já fiz esse experimento uma vez até num seminário presencial na maiótica a gente levou os espelhos e conseguimos fazer isso evidentemente não deu pra todo mundo olhar porque cada observador tem que se situar aqui entre as flores e o espelho então isso realmente é meio difícil mas a gente escolheu alguém da plateia naquela ocasião pra justamente ser o observador e testemunhar o que ele vê o que conseguimos fazer no experimento é que aqui em relação a imagem que se produz não é bem que as flores ficam dentro do vaso há uma sobreposição das imagens você vê o vaso e você vê as flores na internet tem alguns vídeos mostrando isso você vai ver que na internet inclusive as pessoas que fizeram o vídeo elas colocam o cabo do ramalhete das flores aqui da mesma cor do vaso então se o ramalhete é verde o vasinho está pintado de verde também porque justamente fica uma imagem sobreposta a outra não é que o ramalhete está dentro do vaso isso seria até impossível mas é uma imagem que se sobrepõe e sendo da mesma cor você olha dá essa impressão então de das flores estar dentro do vaso mas o fato é que essa imagem virtual é o que se cria se constitui atrás do espelho a partir do olho do observador então aqui é mais ou menos é como se a gente tem nós temos uma imagem real totalmente não organizada vamos usar o termo lá que Lacan usa no isso o isso é não organizado então quer dizer nós temos uma imagem no real aqui meio caótica meio despedaçada não organizada e justamente pela incidência dos espelhos pelas refrações pelas lógicas especulares aqui dos dois espelhos do côncavo e do plano ocorre todo um conjunto de refrações aqui que constitui uma imagem aqui linda bonitinha em que o vaso não está embaixo da mesa está sobre a mesa ou sobre a caixa e as flores dentro dele tudo bem bonitinho então quer dizer essas linhas aqui bom a linha pontilhada maior que circula aqui ela está fazendo a circunferência do espelho côncavo é uma continuidade como se fosse continuidade do espelho côncavo é pontilhado justamente porque não é a continuidade o espelho tem apenas aqui esse espaço esse pontilhado também mostra o ângulo que se abre aqui e as demais linhas mostram justamente os pontos e os ângulos aqui em que os raios incidem de que modo o raio luminoso incide constituindo a imagem bom essas curvaturas dos raios aqui eu nem saberia dizer bem os ângulos aqui como são também não acho interessante aqui para o nosso propósito o interessante é que de uma imagem despedaçada não organizada se constitui uma imagem muito inteira então no nosso entendimento aqui é mais ou menos desse eu despedaçado desse eu não de um isso perdão de um isso não organizado justamente o estádio do espelho vai fazer a formação do eu o eu que se forma numa imagem virtual aqui nós temos o A aqui nós temos o I linha o A linha essa notação da física quando você coloca a linha ali o apostrofe você está justamente mostrando que é uma imagem então quer dizer de um real não organizado que se constitui uma imagem virtual uma imagem projetada ilusória de um certo sentido mas organizada então aqui seria mais ou menos a ideia do eu o eu como uma coisa ordenada organizada e tal mas ao mesmo tempo ilusória ao mesmo tempo um eu que se constitui de algumas ilusões aí entre esse jogo de ideais entre o ideal do eu e um eu ideal ou seja entre aquilo que é de uma ordem da introjeção e da projeção então mais ou menos por aí se constitui então esse digamos esse esse experimento que Lacan lê aí na clave entre o a fronteira entre o imaginário e o simbólico bom muito bem então descrevemos aqui o o experimento deixa eu ver aqui que eu vou ter que pular uma coisa que está escrita mas que eu já já falei sim Lacan vai dizer também então que esse é o estádio do espelho em que se forma essa imagem jubilatória mas também ilusória e aí onde o sujeito se aliena nessa imagem o próprio vaso oculto na caixa mostra como o sujeito não tem acesso a esse corpo e essa questão se configura na caixa em que não deixa de estar presente um real despedaçado ou seja o vaso representa um pouco esse esse corpo oculto esse corpo despedaçado eu costumo dizer assim você não costuma chegar numa casa e ver um vaso embaixo da mesa um ramalete solto em cima é uma imagem um pouco surreal essa a realidade é fantasmática a realidade é ilusória também organizamos a realidade de uma forma ordenada também as flores que estão na imagem na imagem são percebidas como uma imagem então há uma certa totalização ideal dos objetos também produz como efeito os objetos parciais mostrando que não há efetivamente a totalização dos objetos essa totalização dos objetos é ilusória é do campo do imaginário uma vez que no campo do objeto a gente tem a parcialização dos objetos uma fragmentação na relação dos objetos isso produz então ali essa antinomia das imagens que se produzem de IA até I'A por ser justamente esse imaginário que remete a um transitivismo esse transitivismo das imagens esse transitivismo também de um eu ideal eu Lacan coloca na página 683 essa ideia de eu tracinho ideal eu ou seja o eu ideal que depois esse eu ideal cai e entra então o ideal do eu e Lacan diz que isso se produz nas zonas francas ou seja justamente nessas fronteiras a psicanálise é capaz de reformular um eu assim reconstituído em seu estatuto imaginário o efeito de fading do sujeito justamente por encontrar algo da relação do sujeito com a elisão do significante ou seja o fading do sujeito se produzindo no encontro do sujeito com a própria elisão do significante e como o eu precisa ser então reformulado nesse estatuto imaginário o ideal do eu surge no simbólico e nesse lugar se prende as coordenadas inconscientes do eu né e aqui Lacan vai dizer que nós né ele designa o outro né com a maiúscula que faz essa função da fala que faz com que a imagem possa se estruturar né o outro então não está ausente do sujeito na díade imaginária do pequeno outro seria um erro pensar assim então quer dizer nessa relação do do sujeito com o pequeno outro ou se você pensar do eu com o pequeno outro o grande outro não está ausente disso né ou seja não não há não há relação simbólica que não seja atravessada por uma dimensão imaginária né isso é o que Lacan mostra muito perfeitamente no esquema hélio quer dizer é um esquema que mostra justamente o cruzamento dos eixos né o eixo do inconsciente com o eixo do imaginário né e mostra justamente como que se se constitui algo do do eu nessa relação com o pequeno outro é porque tem um grande outro em cena né e isso no esquema hélio está muito bem colocado né a assunção jubilatória da criança na frente do espelho faz com que ela reconheça a sua imagem e a confirmação de que ela já estava lá no discurso do outro isso é interessante quer dizer se a criança consegue reconhecer e com certo uma certa assunção jubilatória ela consegue reconhecer a sua imagem no espelho de um certo modo é porque há uma confirmação de que ela já estava lá já estava lá no discurso do outro se ela não estivesse lá nessa precedência nessa antecedência no discurso do outro não tem como ela se reconhecer no espelho né talvez é isso o processo da forclusão na psicose né quer dizer se o sujeito não está lá não é falado antes mesmo de falar não está lá no discurso do outro como esse eu poder se constituir como esse eu poder se constituir se reconhecer né eu sou esse por isso os problemas de heteronomia nos psicóticos né o sujeito não diz eu sou fulano de tal eu sou napoleão eu sou é Jesus Cristo né grandes personagens esse eu se perde em outras figuras mas como encontrar a falta que faz o sujeito surgir fazendo ressoar seu grito ou seja como encontrar a falta que faz o sujeito surgir fazendo ressoar seu grito e aquilo que eu vou dizer é algo muito interessante né que o grito do bebê é escutado como um apelo é o traço do significante que se inscreve nesse grito tornando apelo ou seja inicialmente o grito é um grito né é é simplesmente um grito é a escuta do outro né é esse discurso do outro que torna esse grito algo da ordem do significante ou seja que transforma o grito num apelo ou seja o bebê tá com fome ou né tá com fome ou tá com sede ou tá não sei o que lá né então quer dizer esse grito é escutado como apelo né tem um autor francês Michel Poissart que ele justamente joga com essa ideia do grito dizendo de um cri pur e de um cri pur ou seja um grito puro e um grito para é fantástico isso né ou seja de quando o grito deixa de ser puro e passa a ser um grito para e isso precisa do outro né bom Lacan vai dizer ainda que é a constelação das insígnias do significante que constitui o ideal do eu no espelho se forma o eu ideal e o analista no lugar do grande outro aí né há um trajeto que faz o sujeito se constituir atrás do espelho o eu ideal o sujeito passa né de um eu ideal para um ideal do eu Lacan propõe então a presença de dois espelhos côncavos um espelho esférico em que ocorre a ilusão do vaso invertido isso aqui é apenas uma reversão podemos compartilhar novamente aqui bom aqui em que estou compartilhando a terceira figura em que nós temos o mesmo esquema descrito anteriormente só que com essa relação de um espelho em 180 então né em que você vê um certo reverso aqui né nesse ângulo aqui de 90 graus né e o 180 fazendo essa totalização bom a posição do sujeito se desloca então para o outro lado que é o i o i grande né então o do ideal né ele lá percebe a ilusão do vaso invertido quer dizer o deslocamento né do sujeito para o i para o ideal e lá perceber o vaso invertido né ou seja é necessário um deslocamento para perceber que esse eu é uma ilusão e esse deslocamento essa quebra é um fruto da análise né análise o próprio sufixo lise quer dizer quebra né a hidrólise da água lembram né a quebra da molécula da água né então uma análise uma psicanálise é uma quebra né e justamente Lacan na 688 vai criticar o Balin por exemplo Micael Balin que nesse ponto de transição de um vaso a outro de uma imagem a outra no percurso da análise o Balin colocava que o sujeito passa a se identificar com o analista num reconhecimento de um lugar ao outro né desse modo o fim da análise seria um efeito imaginário né ou seja em que o paciente analisando se identificaria com o eu do analista isso que Lacan em vários textos aqui do escrito vai discordar e nós também né o paciente troca então o seu eu pelo do analista o analista fica nesse ponto de ideal então quer dizer o próprio eu do analista é o ideal né então quer dizer é necessário despontar o desejo aquele que é insatisfeito na histérica e impossível no obsessivo né o desejo como justamente sendo correlativo da falta necessário fazer algum curto fazer alguma falta aí né o objeto não é somente parte do corpo como seria um objeto parcial mas ele é causa de desejo né até mesmo em relação ao isso Lacan vai resgatar essa ideia de que o saparle né o isso fala né é por isso mesmo que refletido no espelho ele não fornece apenas o padrão da troca a moeda pela qual o desejo do outro entra no circuito do transitivismo do eu ideal ele é restituído no campo do outro na função do expositor do desejo no outro o fim da análise como o desejo aí né se realizando o sujeito advertido de seu próprio desejo né esse é um campo em que o sujeito tem que né pagar pelo resgate de seu desejo e é nisso que a psicanálise ordena uma revisão ética ou seja uma ética do desejo né o sujeito poder pagar pelo seu desejo né na página 690 ele vai dizer a função do significado a função fálica do significado perdido a qual o sujeito sacrifica seu falo as formas fálicas do desejo masculino e o grande outro barrado falo do desejo da mulher leva-nos ao final da análise cuja coria Freud nos levou na castração chegamos então na última parte do texto a parte 4 intitulado por uma ética Lacan diz bom aqui deixei por último para falar do superior né em que o silêncio e a douta ignorância é a forma de atuação da psicanálise né o silêncio não como aquele analista mudo que não diz nada mas aquele que consegue se subtrair aí da sua subjetividade né esse é o silêncio do analista né e a douta ignorância uma forma de uma atuação da psicanálise a lei moral também faz caminhar da linguagem para a fala o superior em seu imperativo íntimo é a voz da consciência uma voz bastante vocal uma voz grossa aqui é interessante né ele coloca o superior como sendo essa voz da consciência e uma voz vocal uma voz grossa né é a voz do pai né essa voz grossa uma voz que se fez ouvir em torno do monte sinai aqui ele está fazendo referência a Moisés no monte sinai né e como a montanha tremia com os trovões né é que por sinal em hebraico a palavra trovão e voz se escreve da mesma forma né é a palavra col né que quer dizer em alguns contextos voz e em outro trovão então quer dizer esse trovão né é a voz de Deus é a voz grossa né não acaso justamente as crianças ficam extremamente com medo não só as crianças né adultos também é nos trovões né nas tempestades né quer dizer justamente o trovão como essa voz grossa do superior né a voz arcaica do pai né em sua enunciação ele lhe deu o seu próprio rumor e daí há as tábuas as tábuas da lei para reconhecer o seu próprio enunciado o que se inscreveu nas tábuas são as leis da própria fala e a psicanálise se anuncia com o silêncio uma ética do desejo não do pavor mas do desejo o sujeito tende a tirar o seu corpo fora do campo do desejo e é nosso dever ético né colocar aí esse desejo que é correlativo da falta e isso se faz justamente com esse silêncio e a douta ignorância do analista bom gente era isso que eu havia preparado aí pra esse momento obrigado até então pela atenção de vocês espero não ter me demasiado na fala eu passo a palavra então a Lorena que em nome do grupo de estudos dos escritos vai fazer algumas considerações a Lorena que é estudante de letras francês e também participante aqui da Maiótica boa noite a todos todas e todos então é guiada por um desejo que não sabia onde me levaria e ainda não sei onde vai me levar estou aqui agora conversando com vocês atualmente vivo sumergida na psicanálise e a literatura acho que estou de molho na espera de acontecimentos acontecer na espera de afetos aparecer foi esse o jeito em que aprendi a ler em português desde que comecei a me submergir por estas águas me chamou muito a atenção um comentário recorrente na Maiótica e nas pessoas relacionadas com a psicanálise ler Lacan é muito difícil não se assuste isso me lembra do médico quando lhe avisa que o procedimento que vai fazer em você vai doer às vezes isso é fazer doer duas vezes tem que me lembra que pode tem que me lembra que pode doer três vezes ah você está lendo em português me perguntou sobre isso que é tão difícil de ler o que é eu tenho uma hipótese assumir o não saber a partir da literatura aprendi um novo jeito de ler abraçando afetos que angustiam e às vezes que podem doer abraçar para sentir dentro de si e para si abraçá-los para depois deixá-los sair em formas de palavras o afeto que abracei está no final da página 662 e no começo da 663 falando da castração da linguagem na entrada do discurso do outro gostaria que fale como se dá a suspensão do desejo como se dá a suspensão do desejo e esse eclipsar-se do sujeito no significante da demanda e por outro lado sabendo que a fantasia localiza um objeto e ela é o limite entre o princípio do prazer e o gosto total que sensualiza a pulsão de morte que fragmenta a totalidade gostaria que me explique como torna-se o próprio sujeito o corte que faz brilhar o objeto parcial daquela indecível vacilação devolvo a palavra para você ok obrigado do Lorena pelas questões achei fantástica essa metáfora do médico enfim essa coisa que a gente repete é difícil Lacan é difícil teve uma hora que eu cansei disso de ficar ouvindo isso e aí propus esse seminário dos escritos não sem angústia a coisa que mais angústia para mim é essas quintas-feiras dos seminários a hora que eu estou aqui até que não até falando começa a cair muita ficha daquilo que eu tinha lido e não tinha entendido falando daquilo que eu não tinha entendido eu começo a entender um pouquinho então por isso eu fico usando vocês de cobaia enquanto eu estou aqui tentando entender mas eu também cansei dessa coisa do tipo é difícil e tal de não vamos pegar esse negócio que é difícil aqui e vamos fazer doer pegando a tua metáfora vamos fazer doer e doa o que doer e a quem doer que seja em duas vezes ou em três vezes não importa de fazer doer bom assim e vamos fazer os afetos doerem aqui na leitura bom muito bem essas duas questões que você coloca a primeira da suspensão do sujeito em que o sujeito fica eclipsado na demanda primeiro essa palavra não muito usual eclipsar o que é o eclipsar é um sombreamento ou seja digamos o eclipse da lua que é mais comum o eclipse do sol não é muito comum mas ele ocorre não sei de quanto tempo o eclipse da lua que é mais comum o que que é é quando o sol a terra e a lua estão numa mesma posição de modo que a terra faz sombra na lua então a hora que a gente vê a lua sumindo no eclipse é a sombra da terra que está sendo projetada sobre a lua então o eclipsar é um sombrear é um sombreamento né então o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito escondido na demanda ele está sombreado ele está escondido assim como a lua tu fica observando o eclipse da lua a terra vem assim como é que seria mostrar pra vocês aqui você está vendo a lua quando vê vem a sombra da terra e toma fica só aquele preto porque justamente a terra está fazendo um sombreamento sobre a lua isso ocorre quando eles estão alinhados na mesma posição por isso mesmo já vai se mexendo já vai já começa o processo do término do eclipse então o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito que fica assombreado escamoteado escondido ali ele está na sombra da demanda então justamente quando Lacan diz vamos frustrar a demanda para que apareça o desejo e o desejo o desejo o que é? o desejo do sujeito o desejo do sujeito inconsciente então quer dizer a ideia de sujeito ela está ancorada com a ideia de desejo a gente pode dizer também um sujeito de desejo o sujeito do desejo inconsciente então quer dizer o sujeito não está fora do desejo o sujeito está ali ancorado articulado com o desejo então justamente a hora que ele fica eclipsado na demanda é porque ele está ofuscado deixa eu só pegar aqui também está na 662 só um pouquinho deixa eu pegar a minha anotação sim então a suspensão do desejo produz esse fading no sujeito o fading o que é? é um desfalecimento é uma síncope não é um falecimento mas é quase como um pequeno desmaio que depois volta então quer dizer essa vacilação do sujeito se dá justamente por uma suspensão do desejo quer dizer o sujeito desculpe o desejo fica em suspenso o sujeito com isso produz esse fading esse desfalecimento e ele está eclipsado na demanda fixado também na fantasia porque se vocês forem observar a fórmula da fantasia sujeito barrado punção de A essa punção que está no meio aqui que é representado por um losângulo ele tem os sinais de conjunção de junção maior e menor ou seja o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito também que ele fica diminuído diante do objeto fixado na fantasia quer dizer fixado nessa fórmula da fantasia em que o sujeito fica na sombra do objeto menor quase como tentando se esconder atrás desse objeto e quando ele torna e torna-se o próprio sujeito corte que faz brilhar o objeto parcial e sua indizível vacilação ou seja sim porque nessa nesse eclipse aí ele não é total não existe um eclipse total é apenas um fading é um momento é quase como o eclipse da lua é um momento que a lua fica totalmente sombreada no momento seguinte já começa a sombra a sombra já começa a andar a lua começa a aparecer novamente então quer dizer esse objeto parcial volta a brilhar ou seja não dá pra ficar no fading pra sempre não dá pra se esconder pra sempre ficar na sombra impossível isso o sujeito se ilude achando que é possível o sujeito se ilude aí mas realmente não é possível ou seja é um momento isso sim como o momento até vai o problema é o sujeito sempre querer ficar nesse momento bom não sei se eu contemplei a tua questão mas passamos a um debate com o público aí lembrando que a Aline colocou ali no chat também o Google Forms ali que é uma lista de presença quem quer presença assina ali quem quer presença quem quer contabilizar a sua presença assina o Google Forms muito bem gente estamos abertos então perguntas questões comentários podem levantar a mãozinha ou se inscrever aqui pelo chat certo Eduardo Maurício tudo bem vocês me ouvem? me ouvem ótimo obrigado mais uma vez Maurício pelo esse recúlio o esforço que é sempre dar conta são esses últimos textos muito grandes enfim são muitas coisas e acho que essa questão dolorida para pegar a metáfora da Lorena é bem interessante porque bom tem que assoprar colocar o metiolate quando doía e acho que é isso senão não sara acho que agradeço bastante em relação a isso Maurício em Lorena e o pessoal que está enfim assistindo a gente se reuniu lá no grupo semana passada e é claro a respeito de fazer uma leitura prévia nesse espaço também de duas horas que a gente tem no grupo é difícil exaurir todas as questões enfim e essa questão que a Lorena bem apresentou foi uma questão bem debatida pela gente acho que é bem interessante o modo como você você enfim é ter algum 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 norte aí para usar essa expressão que enfim é mas a ficou aí digo no meu nome particularmente uma questão desse texto em si que ele está utilizando debatendo mas muito mais acompanhando esse companheiro de quase descomunhão também como lagarto mas ficou para mim e acho que um pouco para o grupo quais são os pontos que o Lacan está se diferenciando podemos pensar assim dos escritos do Lagarto e aí uma hipótese que eu de fato fiquei aqui nesse momento tentando achar o termo exato mas se não me engano de uma certa posição do Lagarto entre uma intersubjetividade ou seja uma possibilidade de um encontro entre análise entre iguais e parece que esse ponto o Lacan difere porque para mostrar ali não só de não iguais mas de uma posição de um terceiro podemos pensar assim que seria o grande outro não sei se a leitura é um pouco isso eu queria te ouvir em relação a essas divergências que o Lacan vai apontando se encaminha por aí uma delas pelo menos se encaminha por aí é isso certo ok obrigado Eduardo sim uma questão extremamente pertinente essa que você coloca afinal de contas no que eles convergem no que eles divergem de modo geral eles trabalhavam juntos o Lagarto não é da turma lá do Chris do Hartman e tal que ele ele senta o sarrafo não é dessa turma então é alguém que está trabalhando ali alinhado com ele eu vejo que para ter respondido de uma forma mais precisa nós teríamos que rever o texto e as nossas anotações tentando fazer um inventário ponto a ponto desses pontos desses momentos mas eu diria que de modo geral eles estão convergindo Lacan elogiando aí essa distinção que o Lagarto faz do ideal do eu e do eu ideal mas em alguns pontos o Lacan criticando quando por exemplo ele fala de que em algum momento do texto o Lagarto fala da assunção do sujeito ligado a imagem narcísica ali Lacan diz não não é isso quando o Lacan diz olha o Lagarto está confundindo a afirmação com a certeza quando o Freud diz não há no inconsciente grau de certeza sim a questão do inconsciente não tem grau de certeza mas tem a afirmação que é beiarro então isso é fantástico ali toda aquela história do Ney a partícula Ney do francês ali é esse momento que ele está dizendo olha para você negar algo esse algo tem que existir a atribuição é outra história então quer dizer no inconsciente nós temos inscrições essas inscrições são afirmações elas não são postas para ser negadas ou não por isso que no inconsciente não tem a negação não tem o grau de certeza e ali em alguma medida o Lagache confunde um pouco as coisas e Lacan no texto vem e coloca uma precisão acho que é um outro ponto em que ele diz de uma precisão tem aquele outro momento que Lacan diz assim olha achar que o grande outro não está envolvido aí na questão especular do eu do eu com o pequeno outro achar que o grande outro está de fora disso é um erro só que ali para mim não ficou bem claro se o Lagache estaria cometendo esse erro ou se ele está dizendo com uma forma de expressão de dizer assim olha se a gente entende assim dessa maneira entender dessa maneira é um erro mas não ficou claro para mim se o próprio Lagache estava entendendo assim apareceu que nesse ponto não então eu estou te respondendo aqui um pouco de memória até porque agora eu não tenho como recapitular isso no texto estou lembrando de memória esses pontos em que algum ponto de discordância algum ponto em que Lacan observa é o título do texto observa algumas coisas que o Lagache faz mas eu diria que essas observações são meio que em francês é remarque observações é remarque quer dizer são como correções dizer olha aqui você falou isso não é bem isso aquilo você falou aquilo quer dizer ele está fazendo apontamentos aí no texto mas isso não quer dizer que eles estariam em posições opostas ou divergentes apenas coisas que tem momentos que o Lacan foi ali bem sarcástico que ele diz ah isso aí que o Lagache está dizendo que tem que estar antes no outrem e tal não é o que Lacan fala a respeito do discurso do outro ou seja Lacan está dizendo olha ele está pegando coisa que eu já falei lá nos meus seminários e está dizendo aí mas isso aí eu já falei tipo isso é meu não sei se ali faltava uma citação mais dar o crédito certo da citação a Lacan mas o fato que o Lacan brinca e diz ah o Lacan já não está dizendo isso né e ele mesmo se chamando aí o de Lacan o Lacan já não diz isso né mas enfim eu te diria através desses pontos agora para ter uma coisa mais esquematizado teríamos que porque eu não li com esse viés né assim tua pergunta agora que me fez pensar isso teria que recuperar e ver de modo mais com uma lupa aí onde é que estão esses pontos mas são esses que me vêm à mente agora obrigado Maurício Antônio Boa noite Maurício mais uma vez obrigado pela calma excelente a minha colocação até uma dúvida em relação ao texto né dentro de tudo que se falou tanto a questão da Lorena né questão do Freire e também lá adiante quando o Lacan fala dessa questão da constituição do sujeito na página 662 ele no penúltimo parágrafo na 662 ele diz assim que antes ele disse que o sujeito constitutivo é o sujeito do desejo e logo após ele diz o seguinte o sujeito verdadeiro para não dizer o bom sujeito é o sujeito do desejo tanto no esclarecimento da fantasia como no seu recúdio fora do esterdimento que não é nada além da coisa que é dele que há de mais próximo próximo ainda desses casos você falou do grito né do grito que é um grito e um grito por e um grito para eu estou referindo a questão da coisa que é a fobia né também lá adiante Lacan fala que 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 na formação do sujeito ou o sujeito passa para a fobia ou passa para o fetiche que seria a fantasia eu gostaria que nesse período geral assim nessa a formação do sujeito como é que funciona essas frases essas frases em que como Lacan está dizendo que o refúgio seria na própria coisa horrível né uma coisa desconfortável né enfim uma coisa que ele não sabe nunca nunca experimentou que é a coisa assim ou 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 refugiar-se na própria fantasia isso que resta para o sujeito no desfazimento da realidade em partes para a constituição do seu próprio eu de mais especular que ele vai se formar do seu próprio eu essa é a pergunta é a dúvida e tal que eu cheguei a captar completamente na teoria e no texto desse texto do Lacan certo obrigado então Antônio também pela questão eu apenas uma observação ali do grito é porque eu falei primeiro em francês o grito é o grito puro e o grito para eu escutei que você disse o grito por não é o grito puro e o grito para né em francês também tem esse joguinho que seria o pur e o puro né quer dizer o puro e o para bom muito bem então me parece que nesse momento nessa página a hora que ele está falando do verdadeiro sujeito né e aí ele vai dizer o bom sujeito né é um termo que inclusive a análise do discurso também pegou esse termo aí né o Peixê usa muito o bom sujeito né eu acho bem estranho né tanto é que os psicanalistas não costumam usar esse bom sujeito né o verdadeiro sujeito o fato é que é o sujeito do desejo né sujeito do desejo quer dizer o que um sujeito da falta porque a falta e desejo são categorias correlativas então se fala num sujeito do desejo estamos falando do sujeito da falta né e do desejo inconsciente né quer dizer essa falta está relacionada aí com esse inconsciente a fantasia sempre vai ser um refúgio né ou seja a fantasia é esse refúgio do sujeito mesmo que seja um refúgio que faz o sujeito sofrer mesmo que seja um refúgio que faz o sujeito padecer né no texto do Arari ele coloca a fantasia a punção que é aquele losângulo da fórmula do fantasma e sintoma então quer dizer entre a fantasia e o sintoma nós temos ali diversas relações então esse refúgio no fim das contas tem uma articulação com o sintoma esse refúgio não é uma uma casinha gostosa de campo na beira do lago em que lá é uma maravilha o refúgio da fantasia é é a produção de sintoma por isso mesmo no fim de análise o que a gente almeja é o atravessamento desse fantasma que é a fantasia né uma questão de tradução fantasma e fantasia mas o atravessamento do fantasma justamente atravessar esse fantasma quer dizer desmantelá-lo de algum modo né pra que? pra não ter mais esse refúgio é pra não ter esse refúgio que faz o sujeito produz sintoma ou seja ele tem que se haver com o seu lugar de sujeito de desejo se haver com a sua falta então digamos é é isso que está em cena me parece que ele está dizendo aqui né é que é o sujeito verdadeiro pra não dizer o bom sujeito sujeito de desejo tanto no esclarecimento da fantasia quanto em seu refúgio fora do discernimento não é nada além da coisa ou seja claro se você reduz aí esse sujeito a falta nós não somos nada além da coisa é quase a mesma coisa dizer assim ó do pó viemos para o pó voltaremos não quero ser bíblico religioso aqui mas é dizer que a coisa está no discerno aí a coisa como aquilo que nos causa né ou seja é o que que é o sujeito o sujeito é é a metáfora da cebola né elas são um amontoado de camadas um amontoado de significantes que vão se sobrepondo e se constituindo ali dando uma certa consistência tu começa a tirar essas camadas de significante ou seja descascar a cebola não tem nada no cerne né então quer dizer no cerne tem essa coisa esse nominável esse vazio né que é dele como ele está dizendo ali é dele e o que há de mais próximo embora ele escape né então quer dizer a coisa está no no cerne do sujeito mas o que que é a coisa a coisa é esse vazio aí né o vazio que o sujeito né tenta colocar outras tantas coisinhas aí né pra preencher esse vazio né justamente a análise conduz a uma radicalidade de se haver com a sua falta né então a análise no fundo ela produz isso a queda dos ideais a o atravessamento da fantasia e o sujeito estar frente a frente aí com essa coisa né não sei se você respondia sim sim muito bem respondido sim também tem a ver com a fobia né me parece também que os primeiros passos desses efeitos da coisa quando enfim na formação do próprio eu né sim a fobia eu sabia eu tava esquecendo alguma coisa qual foi a relação não foi por acaso que eu esqueci ali eu não peguei muito bem o que que a articulação tu tava fazendo entre essa questão da coisa e da fobia isso ele chegou a escrever adiante que ele fala que se refugia ou na fobia ou no no fetiche que seria a questão do fantasma e se você ler também o seminário 13 4 do Lacan ele fala que antes no período do pré-edipiano se passa pela primeiro pelo fetiche e depois pela fobia antes de chegar ao édipo né então mais ou menos meio que me relacionou o que o Lacan tá dizendo é o seguinte no começo quando vai ter essa formação desse júbilo até da própria mais especular passa ele tem tem duas escapatórias ou vai pra essa imagem e e se perde aquela coisa ou fica enquanto ele tá enquanto ele está na coisa ele está numa relação fóbica de total desconforto de infamiliar que a própria enfim alguma coisa nesse sentido a formação do eu imaginei alguma coisa mais ou menos assim que esse que o Lacan tá querendo dizer mas eu tô colocando a questão pra ti eu acho que essa questão fóbica e fetiche eu não saberia te articular muito bem posso pensar algumas coisas mas com bastante imprecisão assim não sei se ele tá dizendo da fobia como porque porque o objeto fóbico é um objeto significante né assim o cavalo de Hans lá que produzia uma fobia no Hans aquele cavalo era uma metáfora né então quer dizer uma metáfora do pai e tal então nesse sentido nós temos a ordem do significante enquanto que no fetiche também tem algo do significante mas uma coisa um pouco mais de 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 negar a castração fetiche como esse objeto que entra no lugar da pauta o significante fóbico é um significante da falta como todo significante é da falta o fetiche não é uma denegação da falta porque ali onde tinha falta é colocado o objeto fetiche vejo que ele tá não falando propriamente dos sujeitos fóbicos ou fetichistas mas ele tá ampliando talvez esse conceito articulando o que eles tem mais de estrutural um conceitual mais básico aí pra pensar não especificamente ah o sujeito fóbico neurótico fóbico uma forma de pensar é mais ou menos o que me vem disso mas acho que eu queria que ele um pouco mais obrigado obrigado muito obrigado obrigado então aí pela participação agradeço a escuta as colocações agradeço a Lorena pela participação ao grupo que vem trabalhando a Maiêutica que vamos debutar com esse vídeo aí no canal da Maiêutica com muito prazer e até a próxima o Eduardo falou dos textos grandes né o próximo texto é pequeno é pequenininho é o falo é pequeno mas é difícil justamente a significação do falo espero encontrá-los novamente que se não me engano vai ser em julho ainda meados de julho beleza ok então até lá tchau tchau obrigado obrigado muito obrigado tchau 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 tchau